Manhã dessa sexta-feira, chuvosa aqui no município de Brasileia, também no município de Epitácio-Holândia. Essa é a verdadeira situação. Olha só como é que ficou esta avenida. Aqui os veículos têm dificuldade de trafegar devido a forte chuva que caiu, os bueiros entupidam e causa alagamento. A gente observa aqui a situação da avenida José Rulino, aqui no município de Brasileia, uma das maiores avenidas aqui do município. O município está nesta situação, realmente uma situação complicada. A gente observa os esgotos aqui do município de Brasileia completamente entupidos e com isso vem causando alagamento na cidade de Brasileia. São vários pontos de alagamento na manhã desta sexta-feira aqui no município de Brasileia. Tempo fechado, está chovendo bastante aqui nos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia, né? E com isso vem causando transtorno à população aqui do município de Brasileia. Agora nós vamos ver como é que está a situação do nosso Rio Acre. Realmente está chovendo muito na região do Alto Acre e com isso vem aumentando o volume das águas do Rio Acre aqui na fronteira. Estamos aqui no local onde faz a medição do nível das águas do Rio Acre. Nossa equipe de reportagens veio conferir para ver a situação, já que nos últimos dias tem chovido bastante e com isso o nível das águas do Rio Acre vem subindo constantemente. A gente observa aqui na medição, onde faz a medição do nível das águas do Rio Acre, que de ontem para hoje subiu mais de um metro, ou seja, ontem estava um metro e trinta e dois e hoje dois metros e trinta e dois. Subiu exatamente um metro em vinte e quatro horas. Realmente uma situação que pode os moradores, principalmente os que moram na parte de baixo da cidade, já ficar alerta porque tem chovido bastante esses dias e aí o nível das águas do Rio Acre aqui tem subido consideravelmente aqui nos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia. Do município de Epitácio-Holândia ao Meandrade para o Gazeta Alerta.